Depois de muitos lounges sem graça, parece que esse finalmente veio aí. O último foi bom. Não foi não, o primeiro foi bom. Esse parece que eles entregaram aí umas tretas, pelo que eu vi no Twitter. E obviamente que se tem minimamente alguma coisa interessante no lounge, a gente tem que trazer aqui, porque se não acontecer nada, a gente não vai trazer. Eu sou o Max. E eu sou o Dani, e esse é mais um react do lounge das blogueiras. Eu acho que eles estão começando a se posicionar no jogo. Eu estou sentindo depois das conversas, aquelas últimas conversas que tivemos, eu acho que está vindo aí. Chega de Abravanel. Está vendo? Eles falaram, chega de Abravanel. Ou seja, chega daquele grupo de apoio que ninguém suporta. Aconteceram, esse é o quarto lounge, né? Em dois, eles fizeram uma roda gospel para partilhar os seus momentos bons, os seus momentos incríveis. Ninguém quer isso, meu filho. Senão a gente ia para a igreja. Mas é o momento que eles têm para descontrair, para criar vínculos. Faz o piquenique depois que acabar a corrida. Você está brava? Estou. A gata de mais uma semana, vai ter travesti sim. A gente vê que o da Alicia estava tão básico e tão feito às pressas, só para ter o que entregar, que ela já até tirou. Ou seja, nem foi tão difícil assim. Provavelmente caiu, né? Mas ela entregou lá na hora, na hora segurou o look. O da ela também, ela não passa. Tipo, criticar, tem que criticar ela também. Mas eu não quero criticar os outros, eu quero criticar a Alicia, porque ela é a doidona. Ela ama tacar shade nos outros, mas não aguenta. Brincadeira. Amiga, juro, e essa prova eu estava com um pouco de medo, porque eu não tenho tanta prática com cola quente. A gente viu. Ai, meu amor, a Malu elogiou super meu look, fashion, mas ela falou que usaria, tá? E o seu? Ok. Começou, começou. Não, mentiu. Gente, eles ficaram passadas com foto. Eu fiquei passada que a Vanessa foi com foto, sabia? Ai, amiga, desculpa, o look dela estava uma bagunça, mas ela parecia uma louca. Somando mulher de louca? É o Diego com a Roberta? A Roberta está louca. Está louca. Mas não tinha conceito nenhum ali. Ela tentou colocar um monte de conceito, que o bebê estava numa nave espacial, de que ela era uma mãe, robô. Ai, e nada funcionou. Ficou ridículo, parecia mesmo uma palhaça. Mas aí o que é pior para o Corrida das Blogueiras? Um look que tu teve trabalha, pode ter até saído ruim, mas tu teve um trabalhão ou um look básico que tu fez em 5 minutos, só para entregar. A Lisa critica, critica, critica o look da Vanessa, mas minha filha, aquela bagunça que a Vanessa fez, ela demoraria uma semana para fazer. Em outras temporadas, eles já falaram muito da técnica de usar cola quente, as coisas que a pessoa fez. Às vezes o look não ficou tão bom, mas eles salvaram a pessoa por toda a técnica e o look segurar ali em pé. O da Vanessa era um look e tinha muito trabalho. Tu vê que tinha ali um acabamento, apesar de ter ficado muito feio, uma coisa nada a ver com a outra, uns materiais que não combinavam, parecia a fantasia do patati patatá. A Chiquinha defendendo seu Madruga. E já que tu tocou neste assunto de outras temporadas, houveram outras temporadas que participantes colaram quase como que acessórios na roupa. Não fizeram um look, não fizeram um look do zero, entendeu? Só fizeram colocar uns tecidos em cima da roupa que já estava, da roupa que já estava. E eles levaram uma cagada dos jurados, porque eles disseram que isso é preguiçoso. Mas parece que eles já voltaram atrás e eles estão considerando um look bafônico, né? Sim, estamos falando da Barbites. Hoje o dia tá muito místico hoje pra mim, porque eu acordei e falei assim, ah, não sei, talvez hoje seja uma prova de roupa, eu vou vir toda vestida na costura que eu fiz, porque eu queria usar isso na night do cola quente. Houveram pessoas dizendo que o look da Ella foi o melhor de todas as temporadas. Ah, isso é de fato, eu acho. Não consigo lembrar de um look de cola quente assim tão bonito, bem feito e bem acabado. Eu só não diria que foi perfeito, porque eu não gostei daquele saião que ela colocou por baixo. Mas, no geral, ficou uma coisa linda. Ai, gente, posso falar sobre o meu look agora? Ai, sim, sim. Não, não quero ouvir tu defender esse look ridículo, não. Ah, você quer me calar? Se alguém vai defender, tem que ser ela, né? Porque ninguém vai. Mas ela mesma estava ciente de que ela podia ir pro flop. Eu acho que ela ficou impressionada com a passada de pano que ela levou. E eu acho que se eu tivesse feito do zero, eu também ia entregar. E talvez eu até tivesse mais destaque por ter feito do zero. Mas esse foi o risco que eu corri. Eu falei, eu vou pegar um negócio que já tá meio que pronto, que eles viram eu entrando. E eu vou mudar completamente, pra eles acharem que não é o mesmo corset. Que basicamente foi o que ela fez, só colou umas coisas em cima. Pra te ver que ela mesma estava com o temor de parecer que ela enrolou com o look que ela já entrou. Eu fui pra uma abordagem mais do vídeo, assim. No final até dei uma lida de novo no briefing, pra ver se era realmente o vídeo mais que ser analisado. Porque eu imaginei que eles iriam abordada de uma forma mais convencional. Criativa. E atenta. Atenta a coisa que a Vanessa não foi. Ai, é tão difícil assim se atentar ao briefing. Ela voltou no briefing pra não errar. Mas no final ela falou, ah, eu queria sair do convencional, fazer uma coisa diferente, não sei o quê. No final só quem ficou no convencional foi o desastre. Porque a Vanessa, apesar de ter errado drasticamente, mas ela fugiu do convencional. E aqui a gente não pode fazer isso. Pelo contrário, eu sempre tenho que ir diminuindo a minha ideia. Né? Que é óbvio, é parte do jogo. Ah, diminuindo a ideia. Pera aí, eu devia ter ensinado as coisas no meio do caminho. Ó, amiga. Ai, mas eu achei que ficou lindinho. Ficou exatamente o que eu tinha pensado. Negócio bem futurista, bem robô. Não, ela tá falando do look. Não, só pra fechar. Xerida. Se metendo no meio do depoimento da outra pra falar da roupa dela. Quem te perguntou? Você já tá totalmente fora a Vanessa? Eu tô fora todos, menos ela. E o que a Lorelay me falou também, tipo assim, ó, você sabe vender seu peixe. Ou seja, está uma bosta, mas seu discurso aí foi bom. Blogueira, né? Blogueira não é só técnica e arte. É também discurso, é vender o peixe dela. Que a Ivy sabe fazer bem. E o desastre, acha que também sabe. Eu não rio o que vocês fizeram, mas eu tava fazendo o meu. Mas o bolo ficou horrível. Não ficou horrível. Não ficou feio, não. Não ficou, tinha uma p***. Mas cadê a Luna? Tá todo mundo aqui? Pois é, não sei. A Luna tava com crise de ansiedade. Verdade, faltava a Luna. Ninguém sentiu falta. Ninguém reparou, ninguém nem percebeu. Eu tinha esquecido, faltava ela mesmo. Acho que bateu uma diarreia na hora da gravação. E eu acordei. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Eu não quero chorar. Chora, mãe. Chora sim, olha o desastreio. A gente já tá com a cara verde aí, toda suada. Ai, nossa, eu não entreguei nem beleza nesse episódio. Não mesmo. Ai, essa maquiagem completamente desnecessária. Além de feia, tá mal feita. Não tá uniforme, né? É, ela só passou uma tinta verde no rosto. Ai, mas é uma fofa. Eu não sabia que ela tinha te salvado. Mas enfim, é isso, gente. Mas conta, amiga, por que você ficou tocado assim? Ai, já começou o negócio do grupo de ajuda, né? Ai, que coisa também. Não, cadê as brigas? Ai, não dá pra acelerar pra pergunta logo. Passa logo pras perguntas. De olhar pro amiguinho e ver que ele tá fazendo algo estrondoso. E ao mesmo tempo se apagar, sabe? Eu não quero me apagar, de forma alguma. Então não olha, minha filha. Não olha pro dos outros. Tá olhando porque tá sem ideia e quer copiar. Só isso. É isso que eu acho. Olha ela aí, ó. Ela toda calada, toda na dela. Todo mundo querendo ser maior do que o outro. E ela vai e ganha a prova. Talento. E eu acho que ela não olhou pro de ninguém. Ela só focou no dela porque ela sabia que ela era boa. E ela sabia que ela ia entregar. O guria acorda. E eu acordei. Então, wake up, girl. Wake up, girl. Então, era assim. Eu, se eu fosse, ela nem falava nada. Ah, eu acordei. Eu sinto que agora eu acordei. Tá, mas guarda pra si. Porque tu vai falar, agora eu acordei. Aí na prova tu não entrega nada de novo. E aí, como é que fica a tua cara? É verdade. Porque já é a terceira vez que ela acorda e continua dormindo. Tudo bem você acordar pro jogo. Mas, ó, fica pra você e guarda pra você. Aí, tipo a pouca. Ai, eu dei tudo de mim. Eu dei o meu melhor. Eu me entreguei ao máximo. Mas isso aqui também é meu sonho. E eu vivi tudo na maior intensidade que eu pude. Tudo, eu me entreguei muito em tudo que deu pra me entregar. E aí, tipo, é isso. Eu criei, óbvio, uma conexão com todo mundo, assim. Mas acho que se eu for pra final com alguém, eu queria muito ir com a Luna, assim, mesmo. Porque... Ah, é o meu pódio agora. Depois que o Sadrack saiu. Minhas finalistas desde sempre. Sempre tô torcendo, desde o início. Agora já tenho minhas favoritas. Antes de virar modinho, já torci com ela. Não, a ela eu já gostava desde o começo. A Luna Ringo teve seus altos e baixos, mas eu gostei dela desde o primeiro episódio também. Mas de fato, é muito difícil ser Luna. Na prova Night of Cola Quente, quem deveria ter ido pro top e não foi? Barb Itch. A pessoa que tá lendo. Muita gente disse aí na internet que ela... Que o da Alissa era um dos piores também. Eu acho que, na verdade, ela tinha que ir no lugar da Vanessa. É porque tu não viu ali tanto trabalho de cola quente. Ela montou umas peças, mas onde tava a cola quente? A gente não via tanto. Aquele chapéu, parece que o carro passou por cima. Se é pra não entregar nada e ganhar de uma pessoa que fez uma produção muito trabalhosa, que vitórias são essas? Você ganhou por não ter entregado nada? Posso responder? Pode. Amiga, eu vou responder você. Deu? É. Eu achei simples. Na cara não. Na tua cara. É o sujo falando do mal lavado, porque as duas foram horríveis. Não é que foram horríveis, foram básicas. Não, a da Barbic, acho que ela ainda nem sequer montou um look. Tá, mas isso não configura horrível. Isso configura básico e preguiçoso. Igual a da Alissa. A da Alissa não tava feia, mas tava básico e preguiçoso. E tava mesmo. E ela não mentiu. E ela não mentiu. Eu até prefiro. É, tu até prefere porque combinar contigo. Básica e preguiçosa. A maior do Brasil, não pode não. A maior do Brasil, que deixa baixo. Eu vou também falar a mesma coisa. Na verdade, tipo, é, tava um look bom, só que eu acho que os outros looks diferentes, tipo, um pouquinho mais de detalhe, assim, só. Mas nada demais também. Ele tá falando de quem? Da Alissa. Porque o dele também não teve muito detalhe, então... Ai, mas tava glamuroso, tava chique. Mas ele falando do outro, que não tinha detalhe, mas o dele também não tinha. Como não tinha, meu filho? Só aqueles pás de chifre aqui já botava a Alissa no chinelo. É, acho que foi esse o ponto mesmo que pegou mais, assim, né, nesse caso, assim. Eu, tipo, eu também vou ser amiga, mas não... Então, eu não vou chutar, castor-rumor. Nossa, quatro já escolheram ela. Ah, ela também votou na Alissa? Tava todo mundo concordando, então eu acho que... Não sei se é um voto já ou se eles tão só comentando. Todo lounge tem um que é pego pra boia, né? Ninguém tá querendo dizer o da Barbite, né? Porque não pode atacar a queridinha. Ah, não, vamos separar as coisas, gente. A Barbite, ó, uma querida, um amor. Já conheço ela antes do Corrida, a gente já conhece ela antes do Corrida. Mas ela tá deixando a desejar. E você sabe disso, e ainda bem que você não foi pro flop, né? Sim. Porque talvez você saísse, eu não queria que você saísse. Ai, amiga, ainda bem que você não foi pro flop, senão você saía, porque você é muito ruim. Mas, enfim, eu gostei do meu look. E tá tudo bem também não terem gostado. Olha, agora aprendeu a aceitar críticas, né? Porque não pega um pesado com ela, ela pega pesado com os outros. Mas daquela vez ela coringou pro carro de uma lace mal colada. Pois é, mas é aí que tá, é aí que vai. E a lace tava mal colada, era fato. É nesse ponto que vamos chegar ainda, porque ela ainda vai surtar. Ela, quando ela pega pesado com os outros, tá tudo bem, é o jeito dela. Mas quando pegam pesado com ela, fala alguma coisa que ela não tava esperando, ela surta. Sendo que não falaram nada demais que ela não falou pros outros. Melhor uma coisinha simples que funcione do que a nossa amiga Brasil, que botou tudo que tinha na sala. Eu gostei do meu negócio, era exatamente o que eu tinha pensado. A única coisa que eu faria é diferente. Era exatamente o que eu tinha pensado. Aquela coisa feia, eu acho que era assim o que ela tava pensando. Não era, não. Só que o que ela tava pensando não agradou ninguém. Ela não aceita que ficou feio. Todo mundo dizendo, todo mundo dizendo que ficou feio, não tinha uma bagunça. Mas isso só porque todo mundo acha que alguma coisa é feia, não significa que tu tem que concordar. Na cabeça dela tava bonito. E aí, que legal. E aí, o conceito de beleza dela tá dentro da cabeça dela, né? Isso é o fato. Assim como cada um de nós, meu irmão. Eu sou muito Vanessa até o fim. É, e é o fim, porque ela já vai sair. Mas é, tipo aquela Sayona, bem estilo aquele desenho antigo futurista, o Jackson. Eu peguei a referência de robozinha, com aquele avental. Não, pior que eu lembrava, eu não falei, mas eu falei, olha, eu pensei. Parece aquela robô do Jackson. Ela quis fazer em cima de uma outra peça. E eu acho legal, pelo menos das outras temporadas que eu vi, que eu já vi jurado falando, de fazer uma peça do zero. Tanto é que eu nunca fiz roupa. Pois é, em outras temporadas, eles jamais permitiriam isso. Fazer look aproveitando a roupa que já tem. Eles falaram a mesma coisa da make que a Ivy foi lá de alienígena. A Renata Sante falou, ai, ela aproveitou a maquiagem que ela já tinha ido. Ela nem fez uma maquiagem do zero. Tipo, tá? Cadê esse mesmo gogó pra cima da barbite, quando ela erra? Não tem. Gente, eu sou brega e eu gosto, tá? Dá licença. E eu falei mal, meti o pau. Falei, tá parecendo uma louca. A Roberta está louca. Tá, meu filho, mas pra você falar de um look de alguém, o seu tem que estar melhor e não tava. Isso que ela não aceita. Mas o da Vanessa Brasil é um consenso, foi o pior. Ela usou muita técnica, muita habilidade, mas não funcionou. Tava feio. De que adianta ela usar técnicas que só as costureiras milenares usam. Costureiras usando cola quente, não vai nem sentido. E entregar aquilo que não funciona nem com toda a explicação do conceito que ela inventou lá. E ela nunca vai aceitar que ela passou do ponto. Até porque pra ela, pecar pelo excesso não é um erro. Esse termo tonhão não é cancelado? O que é esse inchado tonhão? Não, é a mistura de cores. Se ela tivesse feito as coisas em duas cores, eu acho que teria funcionado. Mas era uma esposa com verde, com brilho, com cluma. Gente, eu sou muito monocromática. Então continue assim, continue nessa vibe. Não, mas é verdade, isso que a Lisa falou, se ela tivesse focado em duas cores, talvez não tivesse ficado tão... Carnavalesco. Ficou uma fantasia de carnaval. E eu vou falar então, eu acho que o seu que devia ter ido no flop. E eu até prefiro. Ah, e por que ela não se ofereceu então pra ir pro flop? Um tributo. Um tributo que chama? Um tributo. Ah, se oferecia, minha filha, fala, olha, eu troco de lugar com a Vanessa Brasil. Eu não ia achar ruim, não. Ninguém ia achar. Não, não. Ninguém ia achar ruim. Não, ela deve ter fãs. A mãe dela, o pai dela. Amiga, foi engraçado, porque tipo, na hora que eu olhei pra você, eu realmente achei que você tava quase acabando. E tava, mas o acabado dela era aquela coisa. Não, é porque se você olha pro look dela, tu pensa, não é possível que essa bicha vai fazer mais coisa aí. Então eu vou tirar os 15 minutos dela. Mas mal ela sabia que ela tava na metade do processo. Não. Mas não adianta, ela podia ter colocado mil coisas a mais. Nada ia funcionar, porque não tava funcionando já desde o começo. Mas eu, como eu te falei, eu acho que o look ficou muito legal e eu não acho que você merece estar no flop. Ai, eu não quero ela, as amigas. Isso não é amizade, isso é falsidade. É falsidade. A outra tirou 15 minutos dela e tá dizendo, não, mas eu acho que tava bom. Eu não quero vocês, amigas, irmãs, mulheres. Somos mulheres. Somos irmãs. Somos amigas. Ah, e agora que a Vanessa vai sair, né, porque praticamente já tá batido o martelo. Eu vou migrar de Vanessa pra Wilson. A Malu Borges não gostou. Não gostou, mas eu acho que ela usaria, porque ela usa cada coisa ridícula. Se custasse 30 mil reais e fosse da Balenciaga, eu tenho certeza que a Malu Borges usaria. E diria, ai, que luxo! Eu esperei tanto por essas peças! Mas, tipo assim, tu não precisa provar nada pra mim e nem pros participantes, sabe? E isso é o que me conforta, porque eu precisava provar pros jurados e eles gostaram. Então, tipo assim, a opinião de vocês, honestamente, pouco me importa. Ai, mas ela não tem como os jurados colocaram ela no flop. Pra ela, só a opinião dela importa. Vamos ver que eles fazem um sensacionalismo também. Parecia que isso era uma grande briga, essa parte dela falando aí. Mas não, é um discurso motivacional. Fui tapeado? Fora, diva da depressão. Ai, eu gostei, porque agora que eu lembrei que a Ivy tirou 15 minutos de mim, Vanessa e Desaster, e eu continuei aqui. Ai, eu não vou falar mais. Não vou falar mais porque eu tô cansado. Seria muito mais justo, eu acho, ter ido pro flop Barbite, Vanessa e Desaster. Porque, se bem que ela não entregou nada na boneca, né, a Ivy. Então, mas a roupa da Ivy era uma roupa, pelo menos, que ela fez, do zero. É, do zero. Eu usaria na rua, entendeu? O negócio que, como tu falou, tu usaria num show, eu achei lindo. Tipo, até me lembrou da inscrição que tu usou essas faladinhas, assim. Mas é aquela coisa, não tá feio. Ninguém disse que tá feio. Só que tá básico e preguiçoso. Pra uma pessoa que tá criticando Deus e o mundo aí. É porque eu achei ela tão forte, cara. Eu falei, se eu for pra final com essa menina, eu não vou conseguir me sobressair. Porque ela chama muita atenção, sabe? E aí, eu achei que você ia me salvar, sabia? Mas aí não rolou. Por que tu achou, meu querido? Vira aqui. Por que ele achou? Ah, porque eles se... Porque tem... Simpatizaram com o outro, né? Com o grupo de apoio do outro lounge. É porque ela é uma boa pessoa, mas não quer dizer que ela goste de ti. Mentira, acho que eles são amigos. Friends. Mas eu queria que você fosse, porque eu acho que quando a... Afunilar? Quando a funilar... Quando eu ficar um pouquinho de gente, eu acho que se eu tiver com você, eu não vou conseguir me destacar tanto. Daí, tipo, isso meio que... Mas tu nem se destaca! Nunca! Mesmo estando um monte de gente, a Vara tá no... Só tu e a Luna. Nem com 12 participantes ele se destacou. A Vara com 5. Considerando que a Luna não tá entregando, nada é capaz dele se destacar. Foi mesmo na ruindade. Tá bom, já parou. Pode mais falar de Luna ainda. Não, eu não tô falando mal, Luna é um amor. E a Pro... Pera aí, gente. Não precisa ganhar a prova pra ganhar a corrida, né? É, exato. Isso é verdade. A Manu Gavassi nunca ganhou uma prova sequer. Mas nem ganhou o Big Brother. Mas ela foi pra final. Mas eu acho que se a Luna continuar nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta do flop, eu acho que ela não dura mais dois episódios. Ah, eu não falei, mas eu vou falar igual vocês, gente, amiga, porque... Não, assim, eu mesmo achei que eu ia pro flop, gente. Todo mundo escolheu a Alissa. Aí no depoimento do próximo episódio. Ai, porque eu tô muito triste, porque todo mundo me escolheu. Meu Deus, aí ela tá a meia hora em silêncio. Pra que, minha filha? Vão criticar ela do quê? Se o dela tava o melhor de todas as temporadas. E ela sabe, ela tá confortável, ela tá curtindo o... A vitória dela, né? Pra que ela vai se misturar com a ralé? Ai, gente, e bafo que era a Manu Borges, né? Nossa, bafíssimo que era ela. E a gente não é apresentado... Tá bom. Mas eu tive críticas, por causa que a boneca não ficou tão boa que nem o look. Mas é porque ficou apagado. Não ficou mesmo, Manu? É o mesmo caso da Ivy. Ela se dedicou muito no próprio look e abandonou o parental que sobrou pra filhinha. Gente, posso falar que eu fiquei muito, tipo, em paz também com esses relatos da Luna e da Vanessa também. Porque, querendo ou não, tipo assim, você é muito foda em cola quente, amiga. Você faz roupas... De fato, não é nem só em acessórios. Você já fez, tipo, roupa, armadura, essas coisas, sabe? Por isso que fica cada vez mais difícil de aceitar. O look que ela foi no episódio passado, ela fez. Ela fez. Ela tava o personagem lá do Castelo Animado, o espantalho. Ela fez. Aí ela entrega essa porcaria. Ela também tem pouco tempo, né? Três horas. Eu acho que ela achou que talvez fosse ficar bom, mas não ficou. Ai. Então é isso. Fomos, tapeado. Mais um lounge que não entregou nada. Ai, eu gostei. Eu gostei. Gostei mais desse lounge do que do último. Apesar de não ter tido, assim, muita treta, entreteve. E cabe ao Wilson segurar as provas na costa agora. Ai, eu vi alguém comentando que uma coisa que eu não tinha percebido. Toda pessoa que ganha uma prova, na prova seguinte vai com o flop. Eu espero que ela quebre essa tradição. Eu acho que tem um pouco a ver com... Se tu ganhou a prova, tu tem uma vantagem. Aí os jurados pegam muito no teu pé. Não, eu acho que eles não pegam no pé, porque não sabem usar a vantagem. Ou vai muito confiante, achando que a vantagem vai ajudar muito e não ajuda. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui. Deixa aí nos comentários se você também se sentiu tapeado. Porque o teaser lá no episódio parecia que estava tendo briga, barraco, confusão, dedo da b**** e gritaria. E não foi nada disso esse lounge. Que ódio toda vez. Só o primeiro que entregou alguma coisa. Deixa aí nos comentários quem é que você acha que sai. Se é que ainda resta alguma dúvida. Eu acho que isso está mais claro ainda do que o do Sadrag. Não, eu ainda tenho uma esperança de que o desastre não fez o bolo todo e ele pode sair por causa disso. Errou o briefing. Mas enfim, deixa o like nesse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal e nos siga nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu!